Oi, tudo bem? Eu queria que você olhasse para o seu lado, tentasse encontrar uma pessoa muito especial. Encontrou? Não? Deve ser porque essa pessoa especial está ouvindo essa mensagem. E eu gostaria muito que você soubesse que você é uma pessoa muito importante para mim. E podem se passar horas, dias, meses, anos. Mesmo assim, você vai estar sempre guardada no meu coração. E pode ser que eu não consiga te dizer todos os dias um bom dia, boa tarde, tchau, boa sorte. Mas eu estarei sempre aqui torcendo por você. Porque pessoas especiais, mesmo que passem muito tempo, elas jamais podem ser esquecidas.